Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Vou mostrar esse apartamento aqui no Gopouva, Boa Maria Lucinda, Edifício Felipe. Apartamento com dois dormitórios, um banheiro, uma vaga no subsolo. Sol da manhã. Estamos aqui na região central. A roda de trás aqui já vem da Tiradentes, bem próximo aqui ao fórum. Hotel Eslavieiro, Edifício Acotar, comercial. Condomínio conta com portaria 24 horas, salão de festas, portão automático. Apartamento aqui temos essa sala dos ambientes, porcelanato, reformado recentemente. Cozinha aí toda zolejada, uma pia boa. Bem arejada, iluminada, ventilada. A área de serviço também independente. Pega só da tarde aqui nessa área de serviço. São dois dormitórios amplos. A roda aqui é bem tranquila. Apesar de estar próximo ao centro aqui, é bem tranquila mesmo. Faça acesso aí ao centro, à Dutra, banhozinho com box. As informações, os valores estão aqui na descrição. Precisa visitar aí, quiser mais informações, tem nossos contatos. É isso aí. Gostou do vídeo, curte, compartilha. Estamos à disposição. Abraço.